Pessoal, vamos falar sobre o caso do Arthur Duval, o Mamãe Falei, que parece que vai ter um desfecho muito rápido. Essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário, Xandão da Paixão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, eu não vou falar mais sobre esse caso porque todo mundo já falou um monte de vezes. O absurdo que ele falou lá, sem dúvida alguma, as frases que ele falou são absurdamente sexistas, são uma coisa realmente muito triste. Não se fala isso nem em banheiro de time de futebol, que dirá numa missão humanitária, supostamente humanitária, numa região de guerra. Mas enfim, quando isso estourou, eu falei, não, o Arthur já perdeu o mandato dele. Parece que ontem ainda estava o Renan falando que não, que vamos brigar para manter o mandato do Arthur, que não, que tem que batalhar. Meu amigo, esquece isso, cara. Não tem jeito. Esse pessoal do MBL cometeu o mesmo erro do Witzel e dos outros políticos de primeira viagem, que se elegeram à custa de Bolsonaro e depois viraram as costas para ele. Esse pessoal é novinho, é novo na política. Não tem apoio político sério no partido e nenhum partido lá. O MBL, durante um tempo, tinha apoio até do Dória. O Dória poderia salvar ele da cassação. Se o PSDB tivesse empenhado, talvez até pudesse proteger o Arthur Duval. Mas o fato é que eles também se afastaram do Dória, do PSDB, e embarcaram no Moro. Olha só, é o outro novato que está aí, que não tem nenhum apoio político. E é o que eu falo para vocês, esse é o grande problema deste pessoal. Essa é a grande leitura errada deles. Eles acham que política é meramente... Ah não, eu recebi o voto, então acabou, pronto, final, não tem mais nada. Não, existe todo um negócio de suporte que é muito importante na política. Que você abrir mão disso daí, como eles fizeram, abrindo mão do Bolsonaro, é uma coisa que acaba se voltando contra a pessoa. O Witzel aqui no Rio foi vítima exatamente disso. Ele perdeu o mandato, ele fez as mesmas besteiras que fez o Dória, que fizeram vários governadores e vários prefeitos aqui do Brasil, de comprar hospital de campanha superfaturado, de comprar respirador errado, aquelas besteiras todas. O que ele fez, os outros governadores fizeram também. Qual que é a diferença? Porque ele sofreu impeachment, porque ele não tem apoio político. Ele se elegeu na onda do Bolsonaro, e a primeira coisa que ele fez foi escutar o Dória, que não que temos que nos afastar de Bolsonaro, não sei o que lá, e olha, se ferrou completamente. Porque o Dória, lá em São Paulo, ele tem apoio do PSDB. O PSDB lá em São Paulo é praticamente um rei, é dono daquela coisa toda lá. Ainda é, né? Vamos ver por quanto tempo. Mas o Dória tem esse apoio. Daí ele não sofreu impeachment. Teve pedido, teve gente forçando e coisa e tal, mas não teve força suficiente pra andar isso daí. O MBL fez a mesma coisa que o Witzel. Foi eleito na onda do Bolsonaro, depois brigou com o Bolsonaro, durante um tempo, teve até junto com o Dória, coisa e tal. Se tivesse com o Dória, agora apoiando o Dória abertamente, eu não veria problema. É possível que o Arthur Duval continuasse com o mandato dele. Mas o fato é que abandonou o Dória também, e foi para o Moro, que é outro cara que não tem nenhum apoio político em lugar nenhum. Então, no final das contas, tá claro pra mim que não vai ter ninguém pra segurar ele, o processo de caçação dele. Ele tem razão, ele tá dizendo que vai ser caçado em três dias, e deve ser mesmo, vai ser muito rápido, não vai ter ninguém pra defender ele. Quem que vai botar a sua cabeça por um cara que traiu todo mundo, traiu o Bolsonaro, traiu o Dória, você vai botar a sua cabeça lá por ele? Não. Tem mais algum deputado do MBL por lá? Também não. Então, no final das contas, meu amigo, não tem jeito. Realmente, a sina dele está firmada, e pior do que isso, né? Ele jogou a carreira política dele toda fora, né? A chance dele se reeleger ou fazer qualquer outra coisa em termos políticos agora é praticamente nula. Enfim, quem sabe, daqui a alguns anos, isso possa voltar a ser uma realidade, né? Pode ser que ele tenha alguma carreira política daqui a muito tempo, mas essas mensagens vão assombrar ele esse tempo todo, né? Bom, e parece que até o Moro já tá planejando desistir da campanha, né? Como eu falei pra vocês, eu nunca achei que o Moro conseguisse ir muito longe nisso. A ideia deles de colocar o Moro era tentar tirar apoio de Bolsonaro, não conseguiram. O Moro é outro cara que não seria viável politicamente, justamente por não ter esse jogo de cintura, não ter como costurar acordos, não ter essa vivência política que Bolsonaro tem. Isso é um asset do Bolsonaro, isso é um ativo, uma coisa positiva dele, o fato dele saber como funciona o Congresso, ele conseguir conversar com o pessoal. Imagina o Moro, com toda a boa intenção do mundo, querendo acabar com a corrupção. O que ele ia conseguir fazer? O Congresso não ia passar nada, ele não ia conseguir fazer nada, no final das contas, porque ficaria com medo de ceder qualquer coisa ao Centrão, ou a qualquer partido, iria acabar sendo interpretado como um ato de corrupção, e daí ele ficaria congelado, não poderia fazer nada. Então, não tem chance. Sempre foi uma candidatura pra tentar tirar voto do Bolsonaro agora, mas que nunca iria se concretizar, na verdade. O mais provável é que ele venha pra senador, eu não sei por qual estado, mas certamente ele, pra senador, ele tem uma chance grande de ser eleito, ou talvez deputado federal, o pessoal do Antagonista já tá cantando a pedra de deputado federal, é coisa e tal, pra ser eleito pra Câmara, enfim, vamos ver como é que ele vai vir aqui. É lógico que o Moro ainda não está morto politicamente, ao contrário do Arthur Duval, mas certamente vai ter uma dificuldade grande aí pra um cargo maior nessa história toda. O MBL, do meu ponto de vista, eu acho que o MBL sobrou muita pouca coisa dele, porque no final das contas, o que que tem ali? O Renan é um cara que não mostra muito interesse pela política e também já tá com o nome totalmente queimado. Tem o Rubinho do MBL, ou seja, não sobrou mais muitas das cabeças pensantes do pessoal que tinha apelo popular e coisa e tal, da turma nova que entrou. Eu não vi ninguém que empolgasse, tinha aquela menina que ficou peitando o Bolsonaro lá no cercadinho, mas isso daí justamente joga contra ela. Enfim, no final das contas, o que a gente tá vendo é realmente o fim político do MBL. Ele pode não ter acabado ainda, mas eu acho pouco provável que ele sobreviva a essa próxima eleição. Se o Kim Kataguiri conseguir se reeleger, já será um feito do MBL. Eu já tô achando isso pouco provável no final das contas. Bom, e eu só queria complementar um outro ponto que eu acho importante aqui, que muita gente fala assim, caramba, mas você defendeu o Monarque, coisa e tal, e aqui no Arthur você tá criticando ele, coisa e tal. E não, olha só, veja, o Monarque, ele não é um deputado, não é um parasita público, não é alguém que viva do imposto que é roubado das pessoas. O Monarque, ele não tem como criar uma regra maluca pra me obrigar a usar máscara, pra me obrigar a fazer coisa. Então, meu amigo, é muito diferente o caso do Mamãe Falei e do Monarque. Então, o Monarque, pra mim, além disso, além de tudo isso, ou seja, da diferença do grau de problema, pelo grau de poder que ambos têm, o Monarque é um youtuber. Ah, você não gosta do Monarque? Ótimo, desliga lá o canal dele e vai assistir outro canal. Pronto, não tem nada ali que te machuca. O Mamãe Falei não, meu amigo, o Monarque, o Monarque, se ele fizer uma lei idiota lá na Lespe, obrigando você a usar fralda na cara, você vai ter que usar fralda na cara. Você pode usar violência contra você se você não estiver usando fralda na cara. Você não tem como desligar ele, falar assim, ah, não quero mais essa Lespe. Quem dera, a gente pudesse fazer isso, né? Não quero mais a Lespe fazendo lei pra mim, né? Então, é muito diferente o peso das duas coisas. E segundo, que pra mim, fica muito claro que quando o Monarque, o Monarque se expressou mal, eu não tenho dúvida nenhuma, ele falou uma besteira também da mesma forma que o Monarque falou uma besteira, o Monarque também falou uma besteira. A questão toda é, se você pega o contexto da coisa toda, da vida do Monarque, você sabe que ele não é nazista, o Monarque não é nazista. Ele nunca teve esse condão autoritário de coisa e tal, lógico que não, de superioridade de raça, para com isso, pô. A gente sabe que o Monarque se expressou mal, mas ele não é um nazista, ele não é favorável ao nazismo. Como eu falei, por outro lado, olha só, ele falou coisas sexistas, que pô, vontade de pegar essas minas aqui, não sei o que lá, é fácil porque é pobre, aquela besteira toda. E ele tem meio que o tipo disso, de garotão jovem que gosta de pegar mulher na balada e coisa e tal. Então assim, no caso dele, de fato, você fica naquela questão, parece que realmente ele quis dizer aquilo. Ok, se expressou mal, mas o sentido era aquele mesmo, ele não estava, não tentou falar outra coisa e acabou falando aquilo. não, ele falou aquilo mesmo com o interesse daquilo mesmo. Liberdade de expressão na ética libertária é absoluta, eu acho que ele não deve ser preso, não deve ser punido, nada disso. Direito de falar as coisas, você tem. Agora, é lógico, se você falar uma besteira dessa, é só natural que as pessoas queiram se afastar de você. E você sendo um deputado, você abre um flanco deste tamanho para o pessoal te tirar de lá. Você está sem apoio político e fala uma besteira deste tamanho que os outros deputados vão adorar te tirar do pleito, é menos um para encher o saco deles agora na eleição. Então, meu amigo, no final das contas, foi a pior estratégia possível, a pior situação possível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.